E mais uma vez o Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais se reuniu para discutir o cenário da pandemia em Sergipe. Além da Covid, os integrantes debateram a situação das síndromes gripais e afirmaram deixar o assunto carnaval para ser decidido no próximo encontro. A reunião do Comitê Técnico Científico de Enfrentamento à Pandemia foi realizada durante toda a manhã no Palácio dos Despachos, Diante do aumento de casos de Covid-19 e de gripe no Estado, havia uma grande expectativa em relação à possibilidade de mudanças nos decretos em vigor, principalmente no setor de eventos. O Superintendente de Comunicação do Estado explicou que embora os casos de infecção estejam aumentando, as internações e óbitos continuam com números favoráveis, permitindo assim a realização de eventos dentro das regras já adotadas, cumprindo os protocolos de biossegurança. A novidade em relação a eventos é que eventos que tenham até hoje, situação atual, eventos com capacidade superior de 900 pessoas em ambientes externos e 600 em ambientes internos, é que precisavam apresentar as duas doses da vacina ou o teste negativo. Agora esse número diminuiu, continuam autorizados os eventos, mas eventos com 400 pessoas em ambientes internos e 600 já será necessário a apresentação do cartão de vacinação ou do teste negativo contra a Covid. Sobre a realização do Carnaval em Sergipe, o Comitê Técnico-Científico ainda não tem uma decisão. O assunto ficou para ser debatido na próxima reunião dos membros, marcada para o dia 27 de janeiro, um mês antes do Carnaval. A gente já pode adiantar aqui uma questão. O Comitê reforça a importância do uso da máscara e da vacina. Detectamos na apresentação agora que alguns municípios têm uma baixa taxa de vacinação em relação a primeira, segunda e terceira dose, principalmente segunda e terceira dose. Uma das coisas que pode acontecer, que o Comitê acena para poder acontecer na próxima reunião, é esses municípios serem totalmente proibidos de realizar eventos enquanto não aumente a taxa de vacinação. O superintendente de comunicação também comentou sobre o planejamento do governo do estado para iniciar a vacinação do público infantil de 5 a 11 anos. Não temos ainda a vacina para criança. Nós estamos aguardando que o Ministério da Saúde envie essas vacinas. Então a expectativa de todo mundo é muito grande. Sergipe está preparado para isso, para no momento que essa vacina chegar, a gente começar a vacinar as crianças o mais rápido possível, pensando-se, além da saúde das crianças principalmente, mas na volta às aulas. Há uma previsão para essa semana chegar a vacina. Não temos data ainda. Então é aguardar, mas na hora que a vacina chegar, o estado distribui imediatamente e a gente começa a vacinar nossas crianças. Há uma previsão para essa vacina. Legenda por Fábio Jr. Obrigado.